E fala aí rapaziada, um salve pra geral Apenas o papacapim que eu peguei de mão novamente Agora nessa época rapaziada Que vai chegando os passadinhos aqui, chegando bastante papacapim Vai ser normal eu pegar bastante papacapim de mão né Quem vem naquela redinha ali, se bate, a vez fica até preso dentro do galinheiro Já mostrei um vídeo aí no canal do meu galinheiro No meu segundo canal, se vocês quiserem dar uma passadinha só E no meu segundo canal, o link tá na descrição, dá uma olhadinha lá Aí acaba ficando um preso, a gente vê como tá o coco da cabecinha dele lá Com as peninhas Aí acaba ele ficando preso rapaziada Mas aí eu pego, não queria não, passarinho Um garba assim, a gente acaba soltando Ó, ó, vamos soltar aí Epa Vou fazer aqui um negocinho que eu sempre fazia Tá deixando um like rapaziada Que tá vendo o canal, é um macho, hein Pelo bico, tô vendo, embraquecendo já A ponta Aleu rapaziada, falou, fui